Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita. Paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus amigos e irmãos que quando eu chego em alguma igreja, aperto a minha mão, me dá aquele abraço caloroso, me recepciona muito bem e aí faz a seguinte pergunta, pastor, eu tenho uma dúvida, posso? Eu falei, claro, deve, se eu souber responder. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma dúvida de uma galera que sempre que eu chego na igreja, essa pergunta é recorrente. Pastor, todo assim, diz o Senhor, é da parte de Deus? Nós temos profetas nos nossos dias ou temos o dom da profecia? Pastor, Deus tem que falar todo dia e toda hora, nome, CPF da pessoa? Aí eu sorrio e falo assim, calma aí, meu irmão, vamos por parte, vamos por vez. Na verdade, existe uma certa curiosidade de algumas pessoas por conta daquilo também que é a pitidão que ela tem dentro de si em busca daquilo que ela acredita como verdade. E na verdade, conhecereis a verdade, João 8, 32, e a verdade vos libertará. João 8, 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O grande problema é que muita gente que não lê as escrituras, como disse João lá no Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A grande problemática dos nossos dias é que tem muita gente que não usa a Bíblia como parâmetro para viver a sua vida cristã. Ela espera alguém falar alguma coisa, espera alguém apontar os seus negócios, seus relacionamentos, ela leva aliança para o sacerdote orar, ela leva o nome da pessoa que ela está na corte da oração, como algumas igrejas chamam, para quem quer namorar, vai passar um período orando pela pessoa, outros estão querendo abrir um negócio e de repente estão na dúvida e pergunta para alguém, para um ou para outro, e a gente precisa ter um determinado cuidado. Por quê? Porque tem gente que adora se meter na vida alheia, e ela acaba por colocar assim diz o Senhor. Tem gente que adora se meter na vida amorosa dos outros. E no final das contas, ela vai mandar a seguinte frase, o Senhor me revelou. Outros já vão querer falar para tentar mostrar que ele é profeta ou uma profetisa. E aí ele quer bancar uma espiritualidade que ele não pode sustentar. Tem gente, como foi denunciado aqui há um tempo atrás, já há algum tempo, e agora há poucos dias, pessoas que têm equipe, que estão espalhadas lá no pátio da igreja, que fotografam a placa de um carro, que fotografam uma pessoa e no aplicativo, ela vai buscar quem é o dono do carro, ela vai buscar pela placa o nome da pessoa, ou então pela foto, apertando lá no aplicativo, ela vai chegar no nome da pessoa, no CPF da pessoa, e até na última compra importante que essa pessoa fez. Aí fica fácil da pessoa manipular a revelação. Mas passou, mas como é que a gente pode interpretar tudo isso? Irmãos, eu sou continuista. Desde que o Espírito Santo foi uma promessa para nós, Joel, capítulo de número 2, que fala sobre a efusão do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, os crentes daqueles dias receberam a graça e o poder do Espírito Santo. Falaram em línguas, pregaram o Evangelho, demonstraram poder, curaram pessoas, fizeram explanações bíblicas diante da corte de juízo dos seus dias, fazendo a primeira apologética da fé, em defesa daquilo que eles criam, colocaram a sua vida em risco até a morte de apedrejamento, como Estevão, eu estou falando da historicidade, narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos. A conversão de Saulo, que era o perseguidor da igreja, e agora é chamado de Paulo. Ou, tanto faz, porque Lucas vai dizer que Saulo, também chamado Paulo, e tinha dois nomes. Não é porque ele saiu do judaísmo tradicional e ortodótico, que ele foi transformado em um Paulo. Ele sempre foi Saulo. Porém, dentro da tradição romana da sua época, ele usava a palavra Paulus, que quer dizer pouco, pequeno, que traduzido é Paulo. E aí você vê que a igreja, ela tem os dons espirituais. E eu não acredito que esses dons espirituais foram só para o dia dos apóstolos. Aí você vê uma galera que anda decepcionada com a igreja, uma galera que anda chateada com algumas denominações, saem da igreja falando mal das denominações, porque um dia foram enganadas por gente que se dizia profeta, se dizia ter o dom espiritual, e na verdade manipulavam o sagrado. Essas pessoas tentavam adivinhar a vida das pessoas, ou faziam com que o espírito do engano, que já estava sobre ele, falasse no meio da igreja. Primeira coisa que eu peço a você é que ore para que Deus te dê discernimento de espírito. Ore para que você tenha discernimento, porque nem tudo que os outros falam em nome de Deus, de fato, é Deus que está falando, no nome dela, na boca daquela pessoa. Mas vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito assim, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok? Aí, no capítulo 12 ainda, da primeira carta de Paulo dos Coríntios, no finalzinho dela, está escrito assim, a partir do versículo de número 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado uns dos outros, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, 31, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, e aí entra o capítulo de número 13, que fala sobre o hino do amor, aí no versículo 9, Paulo vai dizer assim, do capítulo 13 da primeira carta, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, e não discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho a enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor, o que Paulo está falando aqui sobre o amor, é que o amor é o imperativo, para você ser apóstolo, para você ser um operador de milagres, para você ser um doutor, para você manifestar os dons de curar, para você que vai interpretar línguas, ou falar diversas línguas, se você faz qualquer coisa, que não seja imbuída pelo amor, a sua ação é vazia, é nula, pode ser que você dê a sua vida, mas se não tiver amor naquilo, ou é só para pagar uma de herói, ou para dizer que tem um nome, para deixar uma marca de impressão, você fez de forma vazia, a mesma coisa é a profecia, aí você vê um monte de gente hoje, que fica nessa daí, andando para lá e para cá, indo de um lado para o outro, determinando, planejando a vida dos outros, mas a sua vida é desregrada, esses dias atrás, eu estava vendo um camarada, mandaram lá para mim, que não dá nem para colocar aqui, o camarada profetizando, revelando o nome, falando o futuro, falando o passado, falando o presente, falando um monte de coisa, acabou o culto, ele estava com uma irmã da igreja, ela fazendo sexo oral com ele, e o outro camarada, sentando a mamona lá, na irmã, os dois pegando junto, aí eu pergunto, ué, de noite, no púlpito, o cara é um, e durante o dia o cara é outro, igual o camaradinha, que outro dia ameaçou a gente aqui, falando que você tem as costas largas, que você pode tomar um tiro na rua, e que não sei o que, aí eu fui lá na igreja lá, do ameaçador, fui lá, aí o cara estava revelando, quando me viu, ficou boladinho, foi embora, sem falar com ninguém, e botou outro para pregar, e meteu o pé, aí eu falei, covarde, atrás do telefone, são valentes, mandando ameaça, xingam palavrões, a maldição nos outros, mas quando bota o pé para dentro da igreja, ou para dentro do templo, melhor dizendo, aí eles se tornam santos, reveladores, reveladores do diabo, falsos profetas, demônios transvestidos, de uma figura pastoral, ou de um líder religioso, quero saber de você, qual é a sua experiência, qual é essa raça ruim aí, esse bando de vagabundo, que está transvestido, de profeta dentro da igreja, de pregador, de determinador de futuro, quando o próprio futuro dele, já está perdido, porque são blasfemadores, são pessoas amantes de si mesmo, como disse Paulo Pratimóteo, são pessoas de dura serviço, pessoas que não temem a Deus, nem muito menos, amam o Espírito Santo, mas fala que o Espírito Santo, está na boca deles, e está revelando para eles, quero saber de você, deixe seu comentário, vamos para mais um bom bate-papo, porque daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia.